O que é o Cruzeiro Esporte? O arroba Cruzeiro Esporte porque lá também rola o noticiário Notícias atualizadas 24 horas por dia com toda a cobertura do Cruzeirão Cabuloso Bom rapaziada, não podia ser melhor a representação do Cruzeiro na tarde dessa sexta-feira Aqui na Toca da Raposa Hoje nós tivemos a coletiva do Edilson, do Sassá, todo mundo sorridente Aí alegam com essa vitória do Cruzeiro para afastar qualquer dúvida Qualquer desconfiança em cima do elenco celeste E principalmente para trazer a confiança de volta Tanto para o torcedor quanto para a equipe na Taça Libertadores O Cruzeiro está mais vivo do que nunca E já na semana que vem o Cruzeiro pode até confirmar a sua classificação Conforme for o resultado contra o Vasco lá no Rio de Janeiro Mas bom, a pegada hoje aqui é outra No treinamento apenas em campo os jogadores reservas, vamos dizer assim Ou aqueles que não jogaram grande parte do jogo ontem contra a Universidade de Chile E os demais jogadores realizando lá o trabalho regenerativo internamente na academia Apenas o goleiro Fábio que ficou ali fazendo o trabalho juntamente com o Robertinho Pegando pesado como sempre um dos líderes do Cruzeiro O Cruzeiro está acabando o treinamento aqui agora Vocês podem ver que os jogadores começam a deixar o gramado E hoje mesmo, daqui a pouco o Cruzeiro já viaja para o Sul Porque domingo tem um compromisso contra o Internacional É o Cruzeirão Cabuloso buscando a sua primeira vitória Os seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro Não tem muita informação hoje aqui na Doga da Aposa Foi mais um regenerativo para os titulares E aqui um coletivo em campo reduzido Comandado inicialmente pelo técnico Mano Menezes E depois pelo auxiliar técnico do Cruzeiro O Sidney Lubo Cruzeiro vai em busca agora dos seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro Lá no Sul contra um grande adversário O Internacional Você fica agora com as imagens do treino dessa sexta-feira Amanhã não teremos cobertura do treino Porque o Cruzeiro está lá em Porto Alegre Domingo tem transmissão Cruzeiro Internacional Aqui na Sul, Cruzeiro Esportes A imprensa parcial Zibranca, hein? Tamo junto Com o histórico do confronto Teremos uma equipe se enfrentar aos 79 vezes E 21 passos Com o histórico do treino 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 do Vai, vai, vai! Agora não adianta mais! Mais um gol! Vai pra cá, vai! Pressiona, vai! Vai, manco, cê falta! Boa! Vai aqui! Dez aqui! Aaaaaaaaaaah! Dez! Dez dez! Vai, poxa! Vai, poxa! Vai, poxa, vai! Noi, 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 noi! Dois, dois, dois! Vamos, vamos, vamos! Vai ali! Vamos! Aí! Muito obrigado! Ali, ali! Cadê o seu? Cadê o padrão? Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho 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 Vai, vai, vai! Chega Vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho Capricha, capricha Faz boa Vinho Vinho Vão Vão Volta de fazer Boca no espaço Vai pra trás Vamos lá. 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 Vamos lá.